oi pessoal tudo bem com vocês me chamo larissa e gravo estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de ASMR eu vim gravar para vocês aqui o meu almoço tá de hoje bem rapidinho aproveitando aqui e eu tô com o cabelo preto tá muito calor gente fazer esse almoço para vocês aqui ó feito por mamãe arroz olha esse arrozinho bem amarelinho feijão tudo fresquinho gente salada batata doce e fígado aqui ó então vou trazer para vocês espero que vocês gostem deixa o like aí gente deixa o like e se inscrevam no canal e aí Vamos lá. Vamos lá. Tem gente que come com a casca ou não. Vamos lá. 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 Vamos lá.